Olá, tudo bem aí? Como é que é? Todo mundo caprichando nas lições? Vamos lá! Hoje temos mais uma bem gostosa para a gente fazer, combinado? Ó, vocês vão achar aí a lição da formiguinha, ó, a Mari está colocando perto para vocês enxergarem, tá? Essa é uma lição bem animada. Então, vamos lá! Vou colocar a música para vocês escutarem. Opa, pera lá! Ui, foi! Sem doida e seu! Opa! Eu vou mandar a música para vocês, tá? Aí vocês vão fazer aí na casa de vocês. Vão cantar, vão dançar e vão seguir os movimentos da formiguinha. Combinado? Então, vamos lá! Agora, fazer a nossa atividade da folha. Depois que você dançou, que você cantou, que você fez os exercícios da formiguinha lá na roça, você vai vir para a nossa folha. Tia Mari vai virar a folha porque ela precisa ler. Então, vamos lá! Cante com os colegas e com o professor. Música está aí! Formiguinha da roça endoideceu, com uma dor de cabeça que lhe deu. Ai, pobre! Ai, pobre formiguinha! Põe a mão na cabeça, faz assim e faz assim. Agora é a sua vez. Desenhe uma folha para cada formiga. Olha as formiguinhas aqui, ó. Para cada uma, você desenha uma folha. Certo? Aí, quantas folhas você desenhou? Você vai marcar aí na sua folha. E o que você vai fazer lá embaixo? É, está escrito na frente do desenho da formiga, formiga. Na frente da folha, folha. Vocês vão contar quantas letras tem cada palavra e pintar os quadrados. Gente, ó, formiga, folha. Da família do F. Fá, fe, fi. Fó, fu. Nós já estudamos essa lição, hein? Lembra? Da faca, da foca, da fumaça, do fogão. Ahá! Vamos relembrando que logo nós vamos estar lá estudando as famílias outra vez. Certo? Beijão para vocês e boa lição! Tchau! Tchau!